E aí galera, sempre bem-vindo ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo E hoje eu vou reagir ao primeiro rap que eu vou reagir do Second Time, na verdade É o Style Roronosor, né, o Zoro de One Piece E é do canal do Second Time, é um Style Trap assim Eu acho que é assim, como eu tô conhecendo o canal do Second agora Eu não sei se esse é o único estilo que ele usa, que é o Trap Eu não sei se o Trap é o único estilo que ele usa Mas esse é o primeiro rap que eu reajo dele Eu, na verdade, já conheci o canal dele, só que eu, tipo, eu até tinha Quando o Sete Miser Hits, coisa, assim, divulgou o canal dele Eu até ia reagir ao rap dele, só que eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando Aí eu não reagi, na verdade eu reagi ao aquele remix do rap da Cassio A homenagem que eles fizeram aos 7 minutos lá, ao rap dos 10 mandamentos Foi no começo dessa semana que eu postei, na verdade Não, reagi também E vamos ver como ficou, eu conheço a voz dele, assim A voz dele é incrível, pra falar a verdade E vamos ver como ficou esse Style Trap do Zoro aí Eu resolvi pegar o do Zoro porque foi um dos Um dos mais atuais que ele É, eu acho que é o O penúltimo rap que ele postou, eu não tenho certeza Esse do Zoro E também porque é o Zoro Vamos ver em 3, 2, 1 e foi Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Uh, imperador do Drap Geek Desde pequeno eu sempre treinei Foi por ela que eu mesmo sei Compartilhávamos o mesmo sonho Mas ela se foi, a morte levou Mas a promessa de ser o melhor No meu coração se continuou Prometi a ti, nunca vou falhar Um espadachim é isso que eu sou Lutras e Spax Uh, yeah Vice-capitão do bando Deixa perto do palha Com essa cara Uh, yeah Estilo Santoro E com o mix da sala Então para e repara Uh, yeah É brilhando no escuro Catana, fiat Cê tá escapado Uh, yeah Cê tá no caminho da minha Na faixa Lutras e Spax Uh, yeah Vice-capitão do bando Deixa perto do palha Eu gosto de sacada Uh, yeah Estilo Santoro Eu comi rei da sala Então para e repara Uh, yeah Vilhando no escuro Catana, fiat Se eu desce pra barra Uh, yeah Cê tá no caminho da minha Na faixa Lutras e Spax Lutras e Spax E ele me salvou Da morte por um treze Em seguida me rock Eu desaviei E eu quebrei a promessa Que eu já fiz Uh, yeah Então, li Fiz outra promessa De repente Lutras e Spax Que nunca perderem novamente Tão mesmo que ele para O primeiro membro do bando Chapéu de palha Eu nunca faquejo diante de uma batalha Ser o melhor doido agente do mundo Não me para Cê não me para Pai o que eu faço? Samurai capaz de encontrar o aço Sabe que eu te amasso? Um homem que peça tudo do rádio Me eletrifique mas não caio Uma das cheiras tá de barro, girl Pula vi, eu se entrenei Foi pelo meu bando que eu viscosei Diante a mim é o que curvei Mais forte que você não vinha eu serei Meu sonho eu alcançarei A tripulação comigo levarei Juntos daremos eu sei Quando leve e no fim se torna rei Estilo Santoro comigo está salto Então para e repara Uh, yeah,ijeiro Milhões os cuidados E a viada... Seu drag pra bagu Uh, yeah! Sentando no caminho da minha na palha Uh... assim, o Serkone tem uma voz muito, assim, como que fala, uma voz linda, na verdade, assim, uma voz suave, assim, o estilo, o estilo que ele usa, assim, assim, eu não sei, eu ainda tô aprendendo um pouco sobre esse negócio de rap, trap, assim, tipo, eu acho que deve ter várias variações no trap, assim, mesmo, porque, tipo, o trap, assim, igual o M.H. Rap, assim, a maioria dos traps dele, ele junta elementos do anime ou do personagem que ele tá fazendo o trap, assim, com elementos, assim, naturais, assim, elementos, assim, fora do anime, assim, tipo, igual eu falo, igual, é, não, tipo, os elementos, assim, reais, assim, no nosso mundo, assim, junto com elementos do próprio anime, assim, ou do personagem, assim, que tem a ver com o personagem. Já no do Serkone, assim, no estilo do Serkone, eu pude perceber que não teve tanto uso dessas palavras, assim, do meio natural, assim, nosso meio, assim, tipo, palavras diferentes que geralmente não tem no anime, eu digo, assim, falando meio natural, é só um que eu digo, é, é, coisas, assim, que não tem habitualmente no anime, assim, não, não seriam usadas, assim, de vez, é, não seriam usadas, assim, no anime, mas eu acho que não teve tantas, assim, eu acho que é o estilo realmente, assim, que ele pega mais pelo trap, assim, tipo, o estilo de voz, assim, talvez o estilo de cantar, o estilo da letra mesmo, que teve, tipo, teve várias, é, como que fala, abreviações também, tipo, de caminho, 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 na verdade, é o contrário, mas, tipo, eu ainda tô, como eu disse, tô aprendendo, eu tô tentando aprender alguma coisa, assim, só pra fazer análise, assim, a minha análise, assim, não, no sério, eu tô tentando aprender sobre esse negócio de trap, rap, assim, mas eu vou tentar, vou dar uma procurada melhor, é, eu tinha, eu quis botar essa, essa, assim, esse ponto de intercorrogação, assim, pra fazer uma, uma comparação do, dos dois canais, do MKRap e do Second Time, assim, só, só pra tentar analisar, mas, tipo, eu não sei, então, mas, quanto ao rap, gostei demais, parabéns realmente pro Second. Gostei das referências do anime que ele pegou, assim, pra colocar no rap, e, tipo, tem um negócio de vice-capitão ainda, eu acho que é isso que dá, dá um, dá, dá treta, às vezes, em grupos, assim, que eu entre em um monte de grupo de One Piece, assim, tô em um monte de grupo de One Piece, eu acho que, de vez em quando, isso tá treto, assim, se ele, ah, não, é, sempre dá treta, sabe, é que ele fala que o, o Sandy é o imediato, imediato, verdadeiro imediato do capitão, ou, às vezes, ele fala que é o Zoro, assim, aí, é, tipo, dá, de algumas vezes, dá umas treta bolada, lá, mas, quanto ao rap, eu já falei, né, então, na verdade, gostei demais, parabéns pro Second de verdade, ficou incrível, é, eu acho que é isso que eu posso falar, não tem muita coisa pra falar, como eu disse, eu vou continuar acompanhando o canal dele, assim, sempre que eu puder, eu vou continuar acompanhando as atualizações, e eu acho que é isso, se ainda não conheço o canal do Second, é, foi bem curto, eu acho que o vídeo, vai ser bem curto o vídeo, meu, é, eu acho que, eu acho que, é, porque eu, tipo, falo o que é que eu lembro, assim, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, é, o link do vídeo de hoje não vai tá aí, dá uma passada lá, se você não conhece o canal dele, não custa nada, deixa o seu like lá, não, não custa, realmente não custa nada, então, vai lá, dá uma passada lá, o link do nosso grupo de WhatsApp vai tá aí, o link da página do Facebook, eu tô postando os Yects aí, vou postar ainda, na verdade, vou continuar postando os Yects aí, o episódio também vai ter um comentário fixado, e comenta aí coisas que vocês querem que eu reajo, ok? Então foi isso, até o próximo. Tchau.